Foram três homicídios registrados neste final de semana aqui no município de Itailândia. Segundo a polícia, nenhum dos crimes tem relação. O tenente Coronel Correia fala sobre o final de semana. Na sexta-feira chegou o nosso conhecimento, né? Um roubo que eu conheço, que ocorreu na Vale. Dois elementos, ou um, em uma moto, roubaram alguns celulares. Tá? Isso daí, nós estamos atentos a isso. E, infelizmente, no próprio sábado, começando pela madrugada, ocorreram três homicídios. Um, onde o elemento foi na casa de uma pessoa, bateu lá e executou o mesmo, tá? O outro, estava ali no Fátima II, andando num local erro, foi executado. E o outro que estava bebendo com os amigos, onde os próprios amigos parceiros, né? Executaram ele. Infelizmente, são situações que a gente não pode prever, apesar de todo o nosso policiamento na rua. Fernando Ribeiro foi morto em sua casa com vários tiros. O crime aconteceu na madrugada de sábado, no bairro Santa Maria. O caso foi registrado na delegacia de Itailândia. Mas, até o momento, não há informações sobre quem tenha cometido este crime. A esposa de Fernando também foi atingida no braço e foi levada para o hospital da cidade. E somente esses casos. Nós não fizemos nenhuma prisão de alcoolemia. A outra vítima do final de semana foi Luzinaldo Aleixo Rodrigues, que foi baleado na noite do último sábado no bairro de Fátima II. O crime chamou atenção, já que Luzinaldo estava trabalhando no município de Goianésia do Pará, mas havia chegado há três dias em Tailândia, onde morava com a esposa. Alguns minutos após o ocorrido com o Luzinaldo, a polícia esteve no local. O coronel contou que todas as informações ainda estavam sendo colhidas. Assim como vocês, nós não temos muitas informações. A informação que a gente tem é que esse cidadão foi alvejado com dois disparos de arma de fogo e veio a óbito. A gente pede, conta com a colaboração da população, que alguém, com certeza alguém envia alguma coisa, nos informe. A única forma da gente poder correr atrás, para que esse crime não fique impune, pode ter certeza disso. Ainda de acordo com as informações colhidas no local, Luzinaldo havia saído de casa naquele momento para beber com um amigo, quando foi abordado pelo atirador. O terceiro caso de homicídio ocorrido em Tailândia foi da vítima Laércio Maciel Pereira, de 27 anos. Ele foi morto a facadas após uma confusão durante uma bebedeira com amigos. O crime aconteceu por volta de nove e meia da noite de sábado, no bairro Vila Macarrão, em Tailândia, nordeste do estado. O comandante do 45º Batalhão da Polícia Militar de Tailândia ainda falou que não tem como prever que os crimes aconteçam. Mas o que a polícia pode fazer é feito, a ostensividade, as ocorrências que chegam até nós, nós damos prioridade. E agora, espero que a Polícia Civil identifique esses autores para que possam prendê-los. Todos estes crimes estão sendo acompanhados pela Delegacia de Polícia Civil de Tailândia. Legenda Adriana Zanotto